4 da tarde mais 16 minutos, são 4 horas e 16 minutos, aí um trechinho do hino do Vaticano, mas realmente um aparato muito grande, né Paulo, para receber os suportivos. E impressionante, a gente acompanha todas as atividades jornalísticas, os acontecimentos no mundo, mas com essa visita do Papa aqui no Brasil, a gente está tendo oportunidade de sentir, mesmo que pela televisão, sentir mais de perto a figura em si de sua santidade. Aliás, é bom até que a gente faça uma observação aqui. Você sabia de que está sendo recomendado pelo Vaticano, de que a imprensa não identifique nem como sumo pontífice, nem como sua santidade o Papa João Paulo II. É, agora existe uma nova identificação, Beatíssimo Papa João Paulo II. Beatíssimo. Só não se explica porquê, né? Não se sabe porquê, mas tudo bem. Mas o motivo da mudança, né? Mas nós vamos atrás para tentar descobrir, né? Mas, Ronaldo, é impressionante a gente ver que apesar da dificuldade do caminhar, o semblante cansado, fisicamente, um Papa completamente diferente daquele de 17 anos atrás, que tudo diria um fato normal, ele está com 77 anos de idade, mas nós sabemos que isso, na verdade, é fruto do atentado que ele sofreu, né? Até mesmo de há 6 anos atrás, em 91 ele teve aqui também. E agora acometiu também do mal de Parkinson. Isso. Não é? E outra coisa, uma viagem de 11 horas, não é brincadeira. Muito cansativo, apesar de ter todo conforto dentro da Eulal. Mas, não é? Vamos lá. Vamos lá. De apresentar a Vossa Excelência, na sua qualidade de chefe e representante supremo da Grande Nação Brasileira, as minhas respeitosas saudações. O Papa João Paulo II continua no seu discurso na base da Érica, no Rio de Janeiro, discurso de saudação aos seus recepcionistas. O Papa João Paulo II continua no seu discurso na chegada ao Rio de Janeiro, para sua visita oficial. São 16 horas e 30 minutos, vamos ao sorteio do online e em seguida retornaremos. A maior rede de rádio do Ceará. RCN 7. RCN 7.